Além dos pombos e moradores de rua, a coisa no bosque está ficando cada vez pior. Vamos acompanhar as informações? Chega aqui comigo. Ontem nós viemos a esta belíssima figueira localizada aqui pertinho da catedral. Que você está vendo lá atrás, é a catedral de Londrina, o telhado, a arquitetura da catedral. Esta figueira virou, na verdade, um ponto de fezes. Ah, não. Não é fezes de pombo, não. Nós estamos falando de fezes humanas mesmo. Acontece que aqui virou um banheirão público. As pessoas entram e aproveitam que as raízes são diferenciadas, esta árvore tem esta qualidade, e aí se escondem por entre as raízes para poderem fazer as suas necessidades fisiológicas. Além disso, a gente observa também que existe muito vestígio de cocô de pombo aqui no local, né? Os pombos, ao finalzinho da tarde, vêm para cá e se assentam por aqui. Agora a gente observa, durante o dia, não tem pombo, não tem nada aqui. Mas, finalzinho da tarde, isso vira um fervo, né? Tem só uma maritaca que está cantando ali nas proximidades e mais absolutamente nada, né, amigo? E aí? Aí, a gente já falou que tem muito morador de rua que está fazendo coisa errada aqui pelo centro da cidade. E olha só o que a gente encontrou hoje. Hoje, guardas municipais nos deram a informação de que haviam passado por aqui e encontraram esse banco desse jeito, ó. Queimado. É um banco de madeira igual a tantos outros que nós temos aqui no bosque, mas que, infelizmente, resolveram botar fogo no danado e acabaram com o banco de madeira. Não sei se eles estavam fazendo uma fogueirinha, não sei se eles estavam aqui para poder se esquentar ou se fizeram de sacanagem mesmo, mas acabaram, infelizmente, inutilizando este que seria um equipamento público, né, amigo? Está certo que as pessoas nem conseguiam passar por aqui e se sentar nele, porque olha o que é cocô que já tem por cima desse banco, né? Igualzinho aos outros que tem por aqui. Ontem mesmo, a gente observou que os funcionários lavaram tudo isso. Não tinha folha, não tinha cocô de pombo, não tinha pena, não tinha nada aqui, né? Até os bancos também foram lavados. Mas olha como é que isso aqui está. Esses bancos, na verdade, não estão servindo para ninguém sentar neles, né? A verdade é bem esta, amigo. Mas não dá autorização a ninguém de chegar e meter fogo num equipamento que é construído pela prefeitura e que, por consequência, gasta o nosso dinheiro. O banco aqui, infelizmente, ficou totalmente detonado. Quem quiser passar por aqui, que estiver meio cansado, se bem que tem vários outros bancos no local, mas neste em específico, não vai poder sentar.